Fala pessoal, aqui fala, eu é Cílio do canal, é Cílio Gamer E já vem aqui um zumbi né pessoal, e aí pessoal, quanto tempo Eu tenho querendo postar um tutorial, faz tempo e lá vem um zumbi Pessoal, e aí pessoal, há quanto tempo Eu venho aqui dizer que daqui a pouco tá saindo Minecraft, o filme né Pessoal, venham trazer uma série muito épica aqui, de sobrevivência pessoal E venham trazer, vocês, tomara que vocês curtam essa série Porque vai tá dando início a nossa primeira série aqui no canal, Minecraft e o filme Vocês podem tá deixando aí nos comentários o que vocês querem que eu faça nessa série né pessoal Uma série que eu prometo E pessoal, tá bem Voltei pessoal, eu tinha acabado de coisa ali né Acabado de fazer uma coisa doida E aí pessoal, voltei Aqui, tá pegando madeira aqui né Deixa eu usar um raquinho E como eu tava falando pessoal, daqui a pouco eu saio Minecraft, o filme É... as duas horas né pessoal Eu vou tá lançando aí uma série Se não sair hoje, outro dia eu posto Não sei Hoje eu não sei se eu vou postar Minecraft, o filme Mas eu garanto que no outro dia eu posto, tá ligado E também pessoal, se inscrevam por favor aí no meu canal Que eu vou poder tá lançando qualquer coisa Mas vocês, ninguém ainda não se inscreveu ainda no meu canal Mas só que vocês se inscreveram no meu canal Aí vai tá dando início a uma série muito épica né pessoal Aqui por esse rover mundo Um mundo muito épico né pessoal Vai ser muito bom Você tá apoiando aí o canal Eu vou tá... é... seguindo vocês aí Seu próprio canal Deixem aí também um link Que eu posso tá aí se inscrevendo E ajudando vocês também né pessoal Mas pessoal, você... é... Com sua ajuda vai ser muito útil Pra dar início da nossa nova série né pessoal É só você estar... Deixando aí nos comentários O que eu posso tá fazendo aqui no Minecraft Já que... sou um nubão E... Podemos lançar Nossa série Vanilla É, a série Vanilla Pode ser muito bom Serve muito bem pra isso Vê aqui... Eu tô fazendo isso Para começar a nossa primeira série Aqui do canal Minecraft Pelados E... Vamos também lançar essa série também né Uma série muito épica Já que eu não tenho nem skin E... Só foi isso né pessoal Para que o vídeo não fique muito longo Só foi isso pessoal Eu só quero dar uma passada aqui Para dizer que daqui a pouco Estar lançando Minecraft ou filme Vocês podem estar se inscrevendo né pessoal E... E aí pessoal Foi só um interrupção que esteve aqui Mas... Daqui a pouco vai estar lançando o Minecraft ou filme E... Fiquem... Se liguem aí no canal E... Tchau 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 Tchau